Olá, boa noite. Eu sou Roberto Camargo e o governo agora já está no ar. Terminou agora há pouco uma reunião entre Ministério de Minas e Energia, Petrobras e Agência Nacional do Petróleo para debater o preço do combustível. O presidente Jair Bolsonaro participou desse encontro. Na saída da reunião, ele conversou com jornalistas e garantiu que o governo não deve intervir na economia. Vamos acompanhar. O comércio que nós resolvemos adotar é o livre mercado. A questão da carne já baixou 15%. Houve uma sazonalidade tendo em vista coincidiu uma entre safra e com uma compra, porque nós estamos abrindo um comércio para o mundo todo. Se nós não botarmos a economia para rodar, nós voltamos há dois, três anos e o futuro é do Brasil, todo mundo sabe o que vai ser. E o presidente Jair Bolsonaro já declarou posição contrária à taxação da geração de energia solar no país. Pelas redes sociais, ele garantiu que está em conversa com os presidentes da Câmara e do Senado para articular uma solução para o impasse. Mais cedo, também pelas redes, ele afirmou que não concorda com a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, mas lembrou que a agência tem autonomia. No que depender de nós, não haverá taxação da energia solar. E ponto final, ninguém fala no governo a não ser eu sobre essa questão. Não me interessa aparecer de secretários, seja quem for. A tesão do governo é não taxar. Agora, que fique bem claro que quem decide essa questão é a ANEL, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma agência autônoma. Os seus integrantes têm mandato. Eu não tenho qualquer ingerência sobre eles. A decisão é deles. E deixo claro que nós, do governo, não discutiremos mais esse assunto. E ponto final, a taxação da energia solar, no que depender do presidente Jair Bolsonaro e dos seus ministros, é não. O governo agora termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.